Tá gravando? Eu falo vai, aí teu pergunso tá gravando. Olha, se você me falasse... Você quer vir aqui? Você vai ficar aí só cheirando? Tá bom. Se você me falasse há 10 anos atrás que um dia eu ia gravar um vídeo sobre xixi de porquinho da Índia, eu jamais ia falar xixi de porquinho da Índia eu? Imagina! Não, o próximo passo é falar dos cocô, mas hoje nós vamos falar sobre o xixi de porquinho da Índia, assim, porque às vezes rola de ele fazer um xixi de uma cor diferente e a gente se perguntar se é saudável ou se tem que correr pro veterinário, tá? Pra conferir, então, gente, deixa o like nesse vídeo que me ajuda muito, muito, muito o YouTube entregar esses vídeos pra vocês, tá? Então, continue assistindo! Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Stephanie Ferreira, eu tenho um site só sobre cuidados com porquinhos da Índia, o porquinhosdaíndia.com.br, aí lá você encontra tudo sobre como cuidar deles, alimentação, higiene, saúde, cuidados no geral, quem tá aqui comigo hoje é o Godofredo, né, menino? Tá embrulhadinho que tá meio frio, mas eu tenho três porquinhos da Índia no total, tá? Eu posso falar também que eu sou auxiliar veterinário, agora eu posso falar que eu sou auxiliar veterinário, que chique, né, recém-formada. O vídeo de hoje é pra falar sobre a coloração do xixi do seu porquinho da Índia, tá? Eu vou tentar deixar as cores aqui do lado do vídeo pra vocês entenderem, mas não tem como eu mostrar na prática porque os meus porquinhos da Índia fazem um xixi da cor saudável, tá? Vamos começar por ela, então. O porquinho da Índia pode ter algumas variações de cores na urina. Você quer fazer uma toquinha assim? Ele quer se esconder, se esconder aqui. Mas é só o seu bumbum. Pronto. Fiz, fizemos uma toquinha. A cor saudável da urina do seu porquinho da Índia deve ser branco amarelado, transparente, tá? Essa é a cor normal. Ela não é uma urina amarela como a humana, tá? Ela é uma urina esbranquiçada. Só que aí, o primeiro estado de atenção é quando tá branco leitoso, uma urina muito branca. Isso significa que tem excesso de cálcio na alimentação, tá? É o problema mais comum que tem, a galera manda mensagem falando que a urina do porquinho tá muito branca. Principalmente quando ela seca, ela forma tipo uma areinha no soft, tá? Isso é excesso de cálcio na alimentação. Aí, o que tem que fazer? Rever o que você tá dando. Principalmente a ração, tá? Rações de marcas ruins, de marcas não recomendadas, tem muito cálcio na composição. E quando começa essa urina a secar no soft, você vê que tá essa areinha, significa que tem cristais na parede da bexiga e que pode estar formando cristais nusins, que é o equivalente a nossas pedras nusins. Gente, isso é um problema muito sério. Então, viu que tá branco demais? Reveja a alimentação. Qual marca de ação você tá dando? Que tipo de verduras você tá dando pro seu porquinho da Índia? E a lista de alimentação, quais são as ações recomendadas? Tem todas lá no meu site, que o link tá aqui no box. De informações. E até o porquinho da Índia nesse vídeo, pra interagir no vídeo, não vai ter mais, tá ok? Não quero aparecer. Quando eu aprendo, não quer aparecer, tá tudo bem. Ah, então. Do branco leitoso, vamos pra uma urina alaranjada, quase cor de ferrugem. Quando é macho, jovem, até oito meses de idade, é normal que a urina dele seja um pouco mais escura, um alaranjado aí. Quando é fêmea, ou quando é macho, mais velho, essa urina alaranjada, cor de ferrugem, significa excesso de ferro na alimentação. Mesma coisa, rever o que você tá dando, tá? Existem alimentos riquíssimos em ferro, que pra gente é maravilhoso, tipo brócolis. Brócolis é um dos alimentos que mais contém ferro. Só que tá lá na lista de ou dar uma vez na semana, ou evitar dar. Aqui eles não comem brócolis. Só porque o brócolis é caro, né? Quem come brócolis é que sou eu, não os porquinhos da Índia. Outro caso que tem aí dois pontos. A urina rosa, tá? A urina rosa, ela é um rosa sim, claro, tá? Pode acontecer quando você dá alimentos como morango, beterraba, alimentos que tem essa coloração, sabe? Essa coloração avermelhada. Aí pode, ela sai na urina mais vermelhinha mesmo. Já aconteceu com a gente, né? Mas a gente deu morango demais. E aí eu... Porque, meu Deus do céu, olha essa urina, socorro! Marcelo é sangue, socorro! E não era. Era excesso de morango na alimentação mesmo. Então, frutas, no geral, é só duas vezes na semana. E mesmo sendo duas vezes na semana, você vai notar que se for morango, por exemplo, o xixi sai um pouquinho rosinha. Mas é um rosinha claro e a urina continua sendo transparente, então ela não é leitosa. Aí, quando é rosa demais, a ponto de ficar vermelha, gente, urina rosa escura, avermelhada, urina vermelha, é sangue na urina, é presente de sangue na urina. Levar no veterinário. Não, não, não. Levar no veterinário. Não, não tem, não tem meio termo, não tem rever alimentação, não tem vou esperar pra ver, não, não. Não, é levar no veterinário. Esse é o caso e você tem que sair correndo de casa. Tá bom? Stephanie, como eu vejo se a cor da urina do meu porquinho da Índia está saudável ou não? Se a sua forração estiver correta, que é tapete higiênico pra cachorro, tá? Ou toalha velha. E o soft, que essa é a forração ideal, o soft absorve essa urina e ela para no tapete higiênico, tá? Os tapetes higiênicos, eles são brancos justamente pro dono, de cachorro, que usa tapete higiênico, tapete higiênico pra cachorro e de porquinho da Índia, notarem a cor da urina, tá? Aquele amarelinho claro, se a urina está com uma cor diferente, ele consegue ver. É por isso, inclusive, que os nossos vasos sanitários são brancos. O vaso sanitário não é branco porque é uma cor bonita, não, o vaso sanitário é branco pra justamente você monitorar a cor da sua urina, que é ela que indica se os seus rins estão funcionando e se o seu organismo no geral está funcionando. Olha só. É isso, eu sempre falasse um dia que eu ia estar dando explicação de por que um vaso sanitário é branco. Sem ganhar nada por isso. Gente, eu espero que vocês tenham aprendido, então, que cuidem bem da alimentação do seu porquinho da Índia. sempre que for fazer a troca geral do cercado, dá uma olhada no tapete gênico, vê se o xixi que absorveu ali está com uma cor legal. No geral, rever a alimentação resolve o problema, menos que a urina tenha esses traços de sangue, tá? Que é quando ela está rosada forte ou vermelha. Aí é sinal de, pelo amor de Deus, corre pro veterinário, tá? Que aí é grave mesmo. Se ficou mais alguma dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários comentários ou lá no site no porquinhos da Índia.com.br Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal que me ajuda muito, 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 muito. Então é isso. Beijos. Tchau, tchau.